Eu perguntei adeus do céu, ai, porque já morrerá a justiça Eu perguntei adeus do céu, ai, porque já morrerá a justiça E que prazer o rio cobrado, nem o pé de vacaçou Por falta d'água, perdi meu cargo, morreu de sede e meu azar Por falta d'água, perdi meu cargo, morreu de sede e meu azar Minha é preto, asa branca, bateu as as no setão Então se eu disse, adeus sozinha, guarda contigo no meu coração Então se eu disse, adeus sozinha, guarda contigo no meu coração E hoje eu vou de muitas levas, uma triste solidão Espero a chuva cair de novo, pra me encontrar no meu coração Espero a chuva cair de novo, pra me encontrar no meu coração Então se eu disse, adeus sozinha, guarda contigo no meu coração